Quando a tarde cai, eu olho na janela as pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta do meu coração Eu nunca mais enchei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste, sem você nesse vazio eu choro Choro Eu choro A noite chega Ah, eu não chego pra não olhar na lua Olha Olha